E aí galera, aqui é o Cadão, começa o vídeo de World for Craft e hoje a gente vai terminar os xamãs, certo? Então, xamã restoration, essa belezinha aqui. O que é isso aqui? Ah tá, eu tava no joguinho do totem. Tá, o que o xamã restoration mudou? Dos três é o que mudou menos, principalmente porque ele não usa maelstrom, ele tem mana, tipo aquelas coisas todas. Mas, alguém tinha me falado que, ah vai tirar o heroísmo, eu não sei onde eu vi isso, não vai tirar o heroísmo, o xamã ainda tem. Só lembrando disso, o heroísmo ainda existe, heroísmo, bloodlust, essa caceta toda. Então vamos explicar aqui o xamã restoration, mesmo pra quem não conhece. Então a gente tem, como grande parte dos healers, a gente tem um heal lento, que gasta pouca mana, o healing wave, ainda tá aqui, ok? A gente tem um heal rápido, que gasta mana. Tá vendo que os dois curam a mesma coisa, tá? A gente tem um heal, que você vai curar uma pessoa e vai pegar pessoas do lado, não vai pegar agora porque a gente vai pegar aqueles dois ali. Mas pega quatro pessoas, tá? O total de quatro pessoas com isso, eu tô com o negócio não, quatro pessoas. E ele vai caindo cada vez que... é 30% pra cada alvo. Então tipo, vai, 100 mil, 70 mil, e aí vai, entendeu? 30% pra cada um que... não vou fazendo a conta de 30%, né? Mas tudo bem. A gente tem o reptide, que ainda é um heal over time, tá? É um heal inicial com um heal over time, que dá uma carga de dado wave. Tidawave lembrando que você reduz o cast time do seu heal lento, então ele vira um heal rápido. Aumenta a chance de crítico do seu heal rápido. Ok? Super bonitinho. O que mais a gente tem? Isso aqui, essas coisas funcionam igual, tá vendo? Mesma coisa. O que mais mudou? O dano do xamã... Bem, eu sei que as pessoas não são muito fãs de falar isso, mas o dano do xamã... É... 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 Então, por exemplo, agora o xamã... É... 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 Ele chegou a ter isso, né? Olha lá, tá vendo? Reset the Pearl. É tipo, ele bate muito. Ele bate agradável. Ou se você... É... Tá duvidando que chama Restoration Bat, por favor, bata, pra você ver. Bate. Ok? O que mais? Acho que aqui basicamente é isso. É que os artefatos... O artefato e o... E os talentos mudaram bastante, tá? Então, o que é meu artefato? Ele tem uma habilidade chamada Gift of the Queen. É 45 segundos de cooldown. Você solta numa área. Tá? Tipo... Ok? Eu vou curar todo mundo e eu vou aumentar o quanto as pessoas tem de HP em 10%. Então, por exemplo, eu vou soltar aqui. Ó o meu HP. Tá vendo? Eu tenho, por 6 segundos, 10% a mais de HP. Por 6 segundos. Então, querendo ou não, você cura 10% a mais. Porque ele aumenta o total de vida da pessoa. Entendeu? É... É massa. É tipo massa. Só que ele também cura. Tá? É... Ele cura 6 pessoas, igual o Healing Rain. Mesmo número de quantas de pessoas. 6 pessoas naquela área. E aumenta o HP das pessoas. Tá? Fora isso, o que temos aqui? Eu não quero falar muito do artefato. Eu não quero ir muito nele. Porque ele tem muita coisa interessante. É basicamente isso. Chama... Restoration. Shine Lining. Agora, tipo... Ele pode bater em AOE. Basicamente isso. Vamos aos talentos, vai. O que acontece? Ele, eu vou falar um pouco mais do que o elemental. Porque ele tem poucas linhas iguais. Tá? Então, por exemplo. Primeira linha. É uma linha de... Óbvio de Heal. Tá? Então, por exemplo. A primeira passiva é... O meu terceiro Healing Wave. Ou Healing Surge. Que é meu Heal rápido. Meu Heal rápido. Ou meu Heal lento. Tipo, meu Heal lento. Meu Heal rápido. Quando eu solto 3 em sequência. De qualquer um dos dois. O terceiro... Tá? Então, é 1. 2. O terceiro... Vai castar... É... Cura 50% mais. Então, por exemplo. Ó. Critô, né? 230. Ah, 126. E agora... 180. Então, eu casto. Mesma coisa o rápido. 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 E... Super rápido. E lembrando. Eu posso intercalar. Então, eu posso fazer um rápido. Um lento. E ainda a Proc. Tá? Tanto faz. Só que eu tenho que soltar em sequência. Então, por exemplo. Eu solto rápido. Chain Heal. Rápido. E agora... Per. Então, toda vez que eu solto o terceiro. Então, eu solto um desse. Aí, eu solto 30 outras skills. Tipo, esse. Esse aqui. Tô ignorando. Tanto faz. O jogo vai falar. Lembra que você soltou um? Agora, você vai soltar o segundo. E o terceiro vai custar mais. Então, cada terceiro que você solta. Tanto faz um dos três. Tá? Na sequência. Um, dois cura mais. Um, dois cura mais. E ele salva. Onde é isso, tá? É sempre o terceiro na sequência. Resumindo. O terceiro. Heal que você dá nesses três. O três. O seis. O nove. O doze. Vai sempre curar 50% mais. Certo? Maravilha. A gente tem o Unleashed Life. Que ele era base. E agora virou um talento. Tá? É simplesmente um Heal que você solta. Nossa, que legal que você. Ó. Você cura 57k. E o próximo Heal. Single Target. Que eu der na pessoa. Vai curar 30% mais. Então, se eu soltar isso aqui. Curou 30% a mais. Tá? Aqui cura 50%. E é aleatório. Tá? Você escolhe. Só que você tem que contar. Esse aqui você tem uma cura direta. Só que você escolhe quando que você vai fazer isso. Entendeu? E é qualquer Heal direto. Qualquer Heal. E a outra. Aumenta o Heal inicial do meu Heaptide. Meu Heaptide é a minha ondinha. Tá? Que eu solto na pessoa. Tá? Você viu que eu solto na pessoa. E fica um Heal Overtime. Então, aqui eu aumento. Porque ele dá um Heal. Ó. 66k. Mais. O Heal Overtime. Quando eu pego isso aqui. Nossa. Eu adoro. Ah lá. Aí invoca o Totem. E eu tô explicando a bagaça. 93. Certo? Não aumenta o Heal Overtime. Não aumenta o Hot. Aumenta só o Heal inicial. Do Heaptide. Ok? Na linha do 30. A gente tem ainda. Igual o Elemental. É bem parecido com o Elemental. Você tem o Ventinho que vai pra frente. Você tem aquele Totem que aumenta o Speed de todo mundo. Só que aqui. Você tem o Grateful Spirit. Que que? Sabe aquela magia que o Xamãs tem? Que é o Spirit Walker's Grades. Que você liga. E você pode ficar castando e andando ao mesmo tempo. Sabe? Então o que que ele faz? Ele diminui o cooldown pra um minuto. É dois minutos. Vai pra um minuto. Ok? E. Quando eu ligo. Eu aumento 20% do meu movimento. Então eu também ando mais rápido. Tá? E também aumenta a movimentação do Lobo em 10%. Olha lá. Certo? Olha como o Lobinho tá rápido. Ó. Certo? Super simples. Legal. Então. Basicamente é a linha de movimentação ainda. Só que dele. Ele tem uma que reduz o cooldown. Da magia que ele casta um dano. Certo? A linha do 45. Aí sim. É igual. Stun. Hoots. E o Rex em área. Tá tendo o Rex ali. Só vou soltar de novo porque ele é muito bonito. E ó. Combina com o cenário. Olha que louco. Na linha do 60. Eu tenho o Crashing Waves. Tá? O que o Crashing Waves faz? Toda vez que eu solto o Heaptide. Numa pessoa. Eu ganho uma carga no meu Tidal Wave. Tidal Wave é aquela passiva que você tem. Que o meu Healing Wave. Que é o meu Heal lento. Tá? Ele solta mais rápido. E meu Heal rápido. Que é o Healing Surge. Ele tem 52% de chance de crítico a mais. Tá? Então você vê que... Desculpa. Aqui ó. Ó. Uma carga de Heal lento. Você vê que ele castou mais rápido. E ele é lento assim ó. Ó. Essa é a velocidade dele. Certo? Quando eu solto o Heaptide. Eu ganho uma carga de Tidal Wave. Que eu solto super rápido. Uma carga só. E isso faz com que eu ganhe duas cargas. Então um Heaptide. Me dá duas cargas. De Tidal Wave. Certo? É isso. Simples. A gente ainda tem o Ancestral Guidance. Que é um talento. Old School. Que por 10 segundos. 20% de todo Heal que eu dou. É dividido nas 3 pessoas. É convertido em Heal. Para 3 pessoas perto da pessoa que eu estou curando. Então eu curo uma pessoa. Lá na frente para o tanque. 20% disso que eu curei. Vai curar os outros milis. Por exemplo. Sabe? Ou curei eu. 20% que eu curei eu. Cura todo mundo em volta. E aí vai. E a gente tem o Deluge. Tá? Que o meu Chain Heal. Ele cura 20% a mais. Em alvos que estão em cima do meu Healing Rain. Ou com Heaptide. Então por exemplo. Vou soltar em mim isso aqui. Não, Ricardo. Tá? Então por exemplo. Aqui ó. Pá. 92. Certo? Se eu solto o meu Healing Rain. 111. Certo? Lembrando que se eu aumento o primeiro Heal. Aumenta todos os outros em sequência. Ok? E é o primeiro Heal. Se eu soltar no cara que está em cima do Healing Rain. Vai curar todo mundo em volta. O 20% a mais. O importante é o primeiro alvo. Star com Heaptide. Ou Healing Rain. Vai começar a chover. Foi falar em Healing Rain que choveu né? Beleza então. Massa. Na linha de 75 ele tem uma coisa muito da hora. Tipo muito da hora. Gente. É muito da hora. Então eu vou explicar da direita para a esquerda. Há muito tempo atrás. Se não me engano era no Pandaria. O Shaman tinha uma coisa que quando ele curava ele aumentava o HP da pessoa. Em até 10% da vida. Mais ou menos o que o meu artefato faz. Essa passiva faz com que as pessoas que eu soltar com o meu Healing Wave. Meu Heal lento. Healing Surge. Heal rápido. Chain Heal. Heaptide. Eles ganhem 10% a mais de vida. Então. De novo. Está vendo eu aqui? Olha lá. Que é a mesma coisa que isso aqui. Olha lá. Olha como soma. Eu tenho 20% a mais de vida. Eee. Só que se eu ficar sat... Não estaca, tá? Nossa. O artefato eu estou explicando. Você invoca um Totem, velho. Esse artefato é... Nossa. Espera a Holy Priest. Então. Vai brotar a coisa. Tá? Então isso aqui. Todas as pessoas que eu solto o meu Healing Wave. Healing Surge. Basicamente. 90% dos meus Heals direto. Tá? Ele... Tem 10% a mais de HP. Então. Passivinha. Tranquilo. A gente tem o Earthen Shield. De Totem. Hum. É muito da hora. O Totem tem 1.5 milhões de vida. Ok? 19 mil. Então vamos arredondar para baixo. 18 mil de dano. De cada ataque contra os meus aliados em 10 Jardas. É redirecionado para o meu Totem. Ok? Então. Se eu solto isso. Nessa área aqui. E eu tomo o dano. Tá vendo? 18 mil de dano. Eu vou receber um Shield. Toda vez que eu recebo 18 mil. Vai para o Totem. 18 mil. Vai para o Totem. Não é nice? É tipo... E o Totem tem 1.5 milhões de vida. Todo mundo em volta. Todo mundo que está lá. O dano é redirecionado para este Totem. Não é? É tipo... 1 minuto de cooldown. Muito top. Muito top. E a gente tem também. O que é o Totem de Berres. É... O que ele funciona? Eu já vou colocar. Ele tem 5 minutos de cooldown. Eu vou soltar em uma área. Tá? Todos os aliados nessa área. Ganham 10% a mais de vida. Bom. Só que se a pessoa morrer dentro dessa área. Enquanto o Totem estiver ali. Ele fica por 30... Ele fica 30 segundos. Eles vão reencarnar com 20% de vida. Entendeu? Então eu solto em uma área. Pá. Tá vendo? Todo mundo aqui tem 10% a mais de vida. Se morrer, revive. Detalhe. Não pode morrer de dano massivo. Porque as pessoas estavam usando isso aqui para cheitar algumas raids. Então por exemplo. O Tank recebe 2 stacks. Cada stack aumenta tipo 400% a mais de dano. No próximo vai ser tipo 1600. Ele vai tomar 3 vezes o HP dele. Você solta isso aqui. Ele volta a vida. E você quebra uma das mecânicas do jogo. Eles não querem isso aqui. Tá? Eles não podem mais isso aqui. Então esse detalhe é para prevenir algumas mecânicas que as pessoas usavam. Não do jeito que era para usar. Resumindo. Não do jeito que era para usar. Mas a questão é. É uma área de berreço. Quem morrer aí em 30 segundos volta a vida. Certo? Maravilha. No nível 90. A gente tem o Echo of the Elements. Que já existia antes. Só que não é do mesmo jeito. Por quê? No Drynor, o Echo of the Elements dava duas cargas de Spirit Link Totten. Esse Totten aqui. Dava duas cargas disso aqui. Não dá mais. Tá? Agora ele dá duas cargas de Healing Stream. Healing Tide. E Lava Burst. Tá? E coisas que procam isso. Em vez de procar. Dá uma carga. Ok? Além disso. Ele dá 10% de chance. Do meu... Quando eu consumo uma carga de Tidal Waves. Eu ganho uma carga de Hip Tide. Tá? Então toda vez que eu consumir uma carga do meu Tidal Wave aqui. É 10% de chance. Vai demorar um pouquinho. Eu podia colocar um negócio de duas cargas. Pra facilitar. Cara, esse Pro Totten tá procando muito agora. Quando você precisa dele, não proca. Bem, esse Totten. Se vocês estão querendo saber. Isso aqui. Meu Hip Tide tem uma chance de invocar o Totten. Na área da pessoa que eu curei. E ele fica curando 32 mil em 6 segundos. É tipo como se fosse um outro Heal Over Time. Ok? Só que é ele na área ali em volta. Beleza. É só pra explicar esse Totten saindo. Tá? Mas ele dá duas cargas de Hip Tide. E ele dá essa chance. E o Healing Stream Totten você pode soltar duas vezes. Tá? Ele não tem mais problema de você soltar uma e depois... Não. Você pode ter dois Healing Stream Totten ativos ao mesmo tempo. Com isso aqui. Ok? Tranquilíssimo? Tranquilíssimo, né? Esse é o Echo of the Elimits. A gente tem o Cloud Burst Totten que basicamente funciona igual. Você solta um Totten no chão. Todo Heal que eu dou efetivo. Tá? Todo Heal que eu dou efetivo. Efetivo. Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando. 30% disso que eu fiz. Ele explode e cura igualmente todo mundo em 40 jardas. Certo? Só que... Detalhe. Eu posso clicar agora pra forçar ele a explodir. Então eu não preciso esperar os 15 segundos. Então se eu... Ah, deu 6 segundos. Quero explodir. Clico de novo e ele... Ele cura. Tá? Basicamente isso. Vamos ver aqui. Cadê o... Ó. Vamos soltar ele de novo. Olha que nego bonito. Tá bonito isso aí. Ó. Então por exemplo aqui ó. Tá vendo ó. Tipo... Êêêêê. Pode já tá apanhando né? Mas não tô. Tá? Ó. Vou explodir. Coroa zero. Tá vendo? Tem gente que antigamente, muito, muito atrás... O Overheal também dava. Não funciona isso. E você pode explodir agora. Beleza? Aí a gente tem também o Borderlands Death. O que que eu vou falando? O Xamã já tinha essa passiva, tá? Ele não mudou porque acho que eu não expliquei. Chama Resurgence. Quando eu crito com uma das magias, eu recupero o porcentagem da minha mana. Então por exemplo. Se eu critar com o meu Healing Wave. Desculpa. O meu Heal Lento. Eu recupero 1% do meu máximo de mana. Se eu critar com o meu Healing Surge. Recupero 0,6% de mana. Se eu critar com o meu... Desculpa. Healing Surge ou Reptide. É 0,6%. E se eu critar com o meu Chain Heal. É 0,25%. Principalmente o Healing Surge. É importante isso. Por quê? Porque o meu Reptide. Ele aumenta 52% na chance do crítico. Então tipo. Ele basicamente vai critar. Então vai recuperar mana. Tá? Só que o que isso aqui faz? Essa magia sempre vai procar. Se eu curar alguém com 60% a menos de vida. Não quer dizer que a magia vai critar. É a passiva que vai soltar. Tá? Então se eu curar alguém com 60% a menos de mana. Todas essas magias. Automaticamente vão recuperar isso aqui de mana. Certo? Então. Viu alguém com 60% a menos de vida. Quer recuperar mana. Solta o Healing Wave. Você recupera 1% de mana. Solta o Healing Surge. Recuperar 0,6%. Solta o Reptide e recupera 0,6%. E aí vai. Curou alguém com 60% a menos de vida. Recuperar o mana. Simples. Nível 100. Como todos os xamãs. O Ascendant virou o Talento. Ele não é mais base. Ele virou o Talento. Só isso. Ele virou o Talento. Mesma coisa. Você dobra todo o Heal. E divide em todo mundo. Então se você curar uma pessoa. Vai dobrar essa pessoa. E vai dividir em todo mundo. Certo? A gente tem também o High Tide. Mesma coisa que tinha antes. Só que. Ele agora é uma pessoa a mais. Não é que as pessoas têm Hip Tide. O Chain Heal. Então vai agora no total de 5 pessoas. Tá? Só que em vez de ele diminuir 30% de Heal para cada um. Então era 100, 70, blá, blá, blá. Agora é 100, 85. Tá? Ele diminui 15% para cada pulo. Então você cura uma pessoa a mais. E cada pessoa recebe mais Heal também. Certo? E a gente tem essa nova. O Hell Spring. Que é super bonitinha. Você solta. Para frente. 20 segundos de cooldown. E tem Cash. Tá? Pega 30 jardas. Eu vou curar todo mundo por 70 mil. Então eu solto aqui assim. E. Ui! Ui! É isso. Não foi super, super emocionante. Mas é que tem que ser rápido, né querido? Certo? Nada de muito. Tem mais algum? Não, é isso. Tá? Então se vocês perceberam. O Earth Shield saiu. Tá? Você tinha aquele Earth Shield que você soltava no tanque. O tanque apanhava e recuperava. Ele virou um talento de honra agora. Tá? E. Muita gente reclamou. Um pouco. Mas. Não tem mais. Então você não precisa ficar ligando com isso. Note que você também. Dificilmente você precisa ficar olhando para a Totem. Você vê que a Blizzard tá saindo um pouquinho mais disso. Totem tão virando cada vez mais skills normais. O único que fica com 4 Totens. Por causa daquele talento de primeira linha. É o Elemental. É. E o Enhancement. Basicamente nem Totem tem. Tipo. Basicamente. Ele tem. Mas é. Muito pouco. Então. Você vê que tá saindo um pouquinho dessa área. Por quê? Porque também tem aquela coisa. Solta a área do Totem. É na área perto do Totem. Tem muita gente no PVP que. Óbvio. Matava o Totem. Então tinha alguns problemas. Que a Blizzard. Não era um problema. Problema. Mas. Alguns Totens ainda ficaram. Que era importante você matar. Esse tipo Spirit Link. É. Você vê que eu não tenho Elemental. Tá? Os meus Totens de Elemental. Não tem aqui. Então. É. Só. Deu uma. Deu uma. Funilada no Xamãs. Tá? Cada um ficou com uma parte. Digamos assim. E. A única coisa que eu vou falar do artefato do Xamã. Do Restoration. Que eu realmente vou falar. É uma coisa relativamente interessante. O que é? O heroísmo. Quando você solta. Ele cura. Todo mundo recebe. 30% a mais de aceleração. Você. Você casta mais rápido. Seus Hots. Tem mais Ticks. Tá? Porque a aceleração aumenta o Tick do Hots. Por isso que Druida Restoration coloca basicamente aceleração. É. Mas o que que ele faz? Ele tem um talento. Um trait. Desculpa. Que. Enquanto eu estou com heroísmo. Eu curo 25% a mais. Então. O heroísmo. Já era um cooldown de heal. Só que pro Xamã Restoration. Ele é um puta de um cooldown de heal. Então. É um trait. De um ranking. Que ele é muito. Muito interessante. Tá? Tipo. Muito interessante. Os outros eu não gostaria de falar não. É que também. Outra coisa. Quem gostar. O artefato é super legal. Posso entrar em mais coisas. Mas. Esse é um dos traits. Que não são. É. Major. Não são os grandes. Então. Tipo. Aquele do Totten que eu expliquei. O healing tide cura. Basicamente. O dobro. 70% a mais. E o healing stream cura uma pessoa a mais. Tá? Mas esse aqui é um trait único. Que é tipo. Completamente diferente. Então. O momento que eu solto heroísmo. Tá vendo? Eu curo 25% a mais. Tá vendo? Ah mano. Eu acabei. Aí. 160 mil. Tá vendo? Eu não sou. Eu não tô só castando rápido. Eu estou. Também. Curando mais. Por causa disso. Com tudo. 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 Absolutamente tudo. Se eu soltar healing tide cura 25% a mais. Certo? Então é isso. Pra quem gostava de Shaman Restoration. Vai amar o novo Shaman Restoration. Tá? Sinceramente. Eu que gosto de healer. Ele tá supim passo. Queria usar o supim pra alguma hora do vídeo. É essa. É isso né? Basicamente é isso. Legal. Então é isso. A gente acabou o Shaman. Não se esqueçam de deixar os comentários aqui embaixo. Eu coloquei um vídeo e uma dungeonzinha. Só pra vocês verem. Lembrando que eu vou fazer mais. Especificamente explicando como faz cada boss de dungeon. Só queria ver vocês verem tipo. O gráfico do jogo. Como que tá super legal. Bacaninha. Como que é. Ainda tem alguns pequenos bugs no beta. Certo? Então é isso. Eu sou Cadão. Eu fico por aqui. Até a próxima. E. Falou.